Nuno, boa noite, bem-vindo, Nuno, antes de mais, consegui-te ouvir muito bem, antes de mais os meus parabéns, ontem foi um dia especial para ti, obrigado, obrigado. Ó Nuno, estou aqui a fazer a apresentação da tua pessoa, és o nosso português, que mais viajou pelo mundo, em 2011 conquistaste esse feito, certo ou errado? Sim, sim, foi mais um, acho que o meu grande feito foi ter sido pai, esse é o meu grande feito, não é? Não, eu e a Vera ainda não somos pais, vamos chegar ao nosso momento também. E diz-me só, tantas viagens pelo mundo de fora, é algo que eu admiro, esta live surgiu, e eu estava a falar com o Nuno sobre isso, porque o Nuno apareceu, quando estava a ver uma outra quantidade, vamos estar aqui em breve nas nossas lives, e de facto eu e o Nuno já nos acordamos por um episódio totalmente à parte, foi por causa da fotografia, porque o Nuno é um consagradíssimo também fotógrafo, antes de mais, e eu reparei que tínhamos essa coisa em comum, a paixão pela fotografia, a Leica que eu comprei em 2017, não tenho erro, aquela X, e percebi que podia ser uma pessoa com características, com detalhes, com rotinas, com hábitos, que podiam inspirar outros portugueses que vão estar aqui a ouvir esta live, para não poder acompanhar. É óbvio que quem viaja muito tem que ser uma pessoa que tenha alguns hábitos já fora do normal, porque as viagens, do pouco eu conheço, elas cansam, desgastam, precisamos ter cuidado com o nosso corpo, com o nosso sono, com a alimentação, com o próprio mindset. E é exatamente pegando nisso tudo, Nuno, o que é que são para ti, se tu consegues enumerar, alguns rituais que tu tenhas no teu dia-a-dia, quando tu preparas as viagens, ou quando estás propriamente já em viagem? Alguma coisa que queiras ou possas referir? Antes de mais, sejam bem-vindos, estamos aqui seis, sete pessoas, deixa-me só corrigir, não é Laica, é Leica, deixa-me-te também corrigir algumas coisas que tu disseste. A fotografia não é a minha paixão, eu não tenho paixão, a paixão é uma coisa muito curta. A fotografia é o meu amor, a minha expressão da alma, porque a paixão é sempre uma coisa muito curta. Eu diria que as viagens e a fotografia é o meu amor, são pequenas correções que valem o que valem. Dizer-te, agradecer-te por me teres convidado para este live-in, é sempre bom partilhar com os portugueses e então indiretamente à tua questão. Os rituais que eu tenho, basicamente, para saber para onde eu vou e o que eu não quero. Porque a primeira coisa que temos que ter na vida, Círio, é sabermos o que não queremos. Porque o que queremos, on the road, vamos aprendendo. Então, quando eu vou para um país, ou quando eu estou a estudar uma cultura, seja ela qual for, eu tento perceber o que é que eu não quero. Porque quando nós perdemos tempo com o que não queremos, faltamos tempo para aquilo que nós amamos. E esse é um dos grandes problemas da humanidade, é que as pessoas perdem muito tempo com coisas que não prestam. E depois, quando precisam de tempo, o tempo, vou repetir, o tempo é a única coisa que nunca volta. A maioria das pessoas joga o tempo e trabalha com o tempo de uma forma que não tem a noção do que é o tempo. E, portanto, sendo concreto e direto àquilo que tu me perguntas, Círio, é basicamente saber o que eu não quero. O que eu não quero, começo a retirar, e depois o que eu quero. Esse é o meu primeiro ritual, porque 30% da viagem é feito in office, in back office, fora do país. Saber o que temos que visitar, onde é que eu tenho que estar. Porque as minhas viagens são feitas para trabalho. Eu não sou, diria mesmo, um turista. Eu sou um viajante. Não tenho nada contra os turistas, mas a minha forma de viajar é unicamente poder recolher informação, partilhar experiências, trocar, receber e, ao mesmo tempo, depois partilhar aqui com o nosso país e com o mundo, basicamente. Isso. Se tu diz uma coisa, uma viagem, normalmente, quando tu fazes com esse propósito profissional, demora quantos dias a ser preparada? Depende do sítio, depende do local. Por exemplo, se eu for... Eu vivi cinco anos na Amazónia para preparar essa viagem. E quando eu falo Amazónia, a Amazónia é só um novo país. Não tem nada a ver com a parte brasileira. Eu não vivi no Brasil, eu vivi na Colômbia. E quando eu fui para a Amazónia, preparei essa viagem. Aliás, eu vivi dois anos em Piroga para descobrir quem eu era. Porque essa é a primeira parte. Nós temos que saber o que é que andamos aqui a fazer. Ou somos todos umas marionetas, que andamos aqui todos a fingir que somos felizes. Ou então temos que preparar o nosso caminho. Aliás, sem querer fazer publicidade, porque já não tenho para venda, o meu último livro chama-se O Caminho que Faz-se a Andar. E O Caminho que Faz-se a Andar porque as pessoas têm que perceber o tempo que estão em viagem. Por exemplo, essa viagem na Amazónia, que demorou dois anos em Piroga, eu demorei, sensivelmente, um ano, a preparar, a ler fóruns, a ouvir as pessoas, a ouvir os viajantes. E até mais que tudo, tentar perceber até qual era o meu limite. Porque uma das grandes peças desta sociedade, como somos aqui marionetas, é que não conhecemos o nosso limite. Eu nunca imaginei que tivesse num Vipassa, na 25 dias, em silêncio, nem que tivesse 8 dias sem comer. Porquê? Porque nunca me tinha posto à prova. E esta é uma das grandes vantagens quando nós viajamos. Portanto, consoante a viagem, consoante o target que eu quero atingir, ou conhecer melhor, ou fotografar algo diferente, eu tenho que preparar. É-me difícil para mim se me perguntar se eu tenho que preparar uma viagem. Por exemplo, eu dentro de 2 dias estou em Espanha, dentro de 5 estou em Oman, dentro de 9 estou nos Emiratos e dentro de 14 estou no Irão. Isto é mesmo assim. Não há caso. Volta a dar. E estou em Portugal e vivo em Oman. Portanto, se tu olhares isto tudo, como é que se prepara isto tudo? Eu já estou a preparar o Irão, porque vou com alunos e vou com fotógrafos amigos, e já estou a preparar há algum tempo. Preparar o seguro, preparar o hostel, preparar as viagens. Isto demora sensivelmente um mês, isto é uma viagem de 15 dias, para ser bem preparado. Agora, aquela onda de ir ao feeling, eu não sei onde é que durmo, o que é que eu faço, tudo bem, é bem-vinda, mas quando se está a trabalhar temos um cliente do outro lado que é importante não falharmos o target, porque tu para subires é muito difícil, mas para desceres num segundo tu podes cair e depois é difícil levantar-se. Sim. E mentalmente? Eu sei que vem a sua rotina. Olha, mentalmente eu tenho 35 anos de budismo. Recebi aquela chácara de sua santidade de Al-Adama, em Tabu, em 1984, 1985. Sabes que a nossa idade hoje em dia é igual, mas tu és de 74, do mesmo ano do meu irmão, como tu foste ver quem eu era, eu fui ver quem tu eras, mas eu quando tinha 18 anos, eu estava na Índia, tinhas tu, creio que 9, 10, ainda estávamos, estávamos já. Nessa altura era muito diferente perceber o que era o budismo, perceber o que é tudo isso. Onde eu percebi exatamente quem eu era foi quando comecei a fazer alguns vipassanas e daí eu recomendar às pessoas poderem fazer um pouco de meditação, até mesmo no comboio ou no autocarro, porque para meditarem não é preciso nenhum local especial. Depois tive a felicidade, em 1999, construir o Om Shanti Center, que é um centro de energias alternativas de xamanismo e de meditação, que ainda hoje está aberto na Amazónia, e lá de uma forma mais intensa consegui, diria mesmo, preparar melhor para viver na Amazónia. E há coisa de 9 meses, creio eu, estive no templo onde eu cresci. No primeiro templo, aliás, lá mesmo plantei uma mangueira e passado 35 anos fui recolher uma manga dessa mangueira, que é uma coisa fantástica, imagino-se o que é passado 35 anos. Qual foi a sensação? Sim. A sensação foi de regozijo, que é a palavra que eu encontro para o 11 do 11 do 11, e para o nascimento do meu filho. É o máximo da felicidade, podes ver o teu Luan Po, o teu mestre espiritual, velhinho, o boy, que era um miúdo que tinha 6 anos, já tinha 38 ou 39, ou seja, todo esse tipo de coisas fez-me sentir, não velho, mas com uma certa idade, embora para mim a idade simbolize a experiência e conhecimento. E como eu te digo, sempre que posso, gosto dos meus rituais, olha, por exemplo, estar aqui com uma velinha, por exemplo, com o essenso que tu não consegues cheirar, mas eu tenho luz em casa, não é? Mas gosto sempre da minha velinha, as minhas coisinhas, sou assim um bicho um pouco fora do normal. Sabes, tu tocaste em um ponto que eu gostei muito, da forma como tu falaste da meditação, porque a meditação quase não é um produto de marketing para muitas escolas, ou muitos ditos professores também de meditação, mas tu disseste aquilo que eu sinto também, na verdade, que a meditação pode ser feita em qualquer local. Tu não precisa obrigatoriamente ter de ter uma salinha fechada, de estar ausente do mundo, porque para estar ausente basta tu saber estar contigo próprio. É afirmativo. Tu consegues definir quando é que meditas, ou quantas vezes por dia tu meditas, ou simplesmente talvez deixas levar por aquilo que a tua mente, ou o teu estado de observação como fotógrafo, que é um treino que tu tens naturalmente, que é observar as coisas para além daquilo que é normal, porque a minha parte da pessoa não tem essa qualidade treinada. Tu consegues dizer quando é que a meditação entra ao teu serviço, ou vice-versa, ou se ela entra num sentido oposto? Sim, deixando-te dizer, antes disso tenho que recuar aqui um bocadinho. Falaste aí num ponto importante, que todas as escolas, uma das coisas que eu queria, que é porque talvez as pessoas soubessem, e isso se calhar não é muito agradável para a maioria das pessoas, é que a meditação não se paga em lado nenhum. Eu já tive em mais de 40 templos no mundo, e 40, mas de 40, 4 a 0. E as pessoas, quando estão num Vipassana, ou quando estão a meditar, a única coisa que fazem é uma contemplação. Por sua vez, se tiverem que viver num templo, ser dado, no final, uma dádiva para o templo, para contribuírem com aquilo que acham justo. Por exemplo, o meu último Vipassana, quando estive com o meu mestre, eu tenho-lhes, creio que foi 150 euros. Portanto, eu acho que aqui em Portugal, como tu dizias, muitas escolas, usa-se o marketing, parece que estamos a vender vida. A vida não se vende, a vida constrói-se. A vida constrói-se. As pessoas têm de saber qual é o caminho que têm. Bem, e para meditar, indiretamente à tua questão, a meditação é a concentração da mente num ponto. A tua mente pode estar na Coca-Cola, pode estar no Sporting, pode estar na Pepsi-Cola, ou até pode estar, sei lá, em Almada. Tu tens que é concentrar a tua mente. A nossa mente é como um macaco na árvore. Ela anda para aqui. Ah, hoje a Maria, a Joana, a Joaquinha, não paguei a conta do banco, o pneu do carro está a furar. E quando tu conseguires parar esse macaco na árvore, quando conseguires, óbvio que há vários métodos por inalação, por mantra, por respiração, por visualização, há inúmeros métodos, já os comentei. Eu pertenço a uma corrente que se chama Inayana, Inayana, que é muito pouco conhecida em Portugal, que é uma corrente que tem esta mala amarela e não vermelha. É uma corrente, pronto. Eu sei que tu conheces, mas nem foi para ti. Foi mais ou menos para as pessoas que depois, hipoteticamente, possam perceber qual é a diferença entre o Mayayana e o Inayana. Mas para dizer que para meditar, eu já meditei a surfar, por exemplo. Houve vezes que eu estava a surfar, que a minha concentração era total e efetiva no mar, nas ondas. Tu podes meditar ao ouvir uma música, tu podes meditar ao soltar o mantra, nem que seja... Vens cá abaixo, desligas cá embaixo, fazes o fecho e depois retiras com força. Tu sabes isso, aliás. Eu não te estou a ensinar nada, nem a ti, nem a ninguém, aliás. Eu só estou a partilhar o meu conhecimento, que foi aquilo que me ensinaram. Mas a meditação, quando eu estou a fotografar, há duas coisas que eu faço. A primeira é saber qual é o caminho que eu estou a andar, em que direção é que eu estou, que tipo de pessoas é que eu estou. Porque nós temos que perceber onde o comportamento que tens numa tribo na Amazónia não tem a ver com o comportamento que tens em Nova Iorque, ou o comportamento que se calhar que tens no Porto, ou até na Serra da Estrela. E a meditação faz parte da minha vida. Sempre que respiramos, meditamos, dizia o meu mestre, porque um dos caminhos mais simples para aprender a meditar é dar atenção à nossa respiração. É tão simples como isso. E tu sabes isso. Aliás, os nossos amigos que irão ver e ouvir, com certeza que sabem que é exatamente isso, não é? Mas é isso, é isso. É isso. O que é que eu estava aqui a pensar? É bom. Quando pensamos é bom, não é? Mas o pouco que eu consigo entender do Nuno, o Nuno é muito bem peculiar. Tem uma energia muito própria. Eu vejo que eu sou bem determinada. De todos os convidados que eu tenho tido e conversado, de facto, eu percebo em ti uma personalidade forte, vincada, daí eu ia-te perguntar, ela surgiu da experiência do acumulado das viagens, ou Nuno sempre foi assim, ou sou determinada, com convicções, com estas características que nós vemos hoje? Cyril, deixa-me te pedir um favor, trata-me por tu, se não te importas, senão eu tenho que usar o meu programa. É, porque senão eu tenho que usar o meu programa. Sabes que, deixa-me te dizer uma coisa muito sincera. Eu não tenho nada a provar a ninguém. Eu tenho que provar a mim. E quando tu chegas a um caminho, que tens 800 programas de televisão, que tens 200 ou 300 de rádio, que tens 5 ou 6 livros, que tens o mundo não é aos teus pés, dentro de ti, tu não tens que provar nada a ninguém. E quando dizes que eu tenho uma personalidade forte, eu sei a quem sou. E o que não quero e para onde vou. Portanto, quando as pessoas sabem o que são, e o que querem da vida, só têm é que expressar e defender as suas tensas. Porque a maioria das pessoas liga e olha e pensa muito pela cabeça dos... Ah, o que é que o outro vai pensar? Eu não vou preocupar o que é que o outro vai pensar. Se eu não fiz a barba, se eu estou com uma vela, mas me interessa. O que é que o outro irá pensar? Eu quero que o outro que está desse lado perceba uma coisa. Aquilo que eu fiz, em 8 mil milhões, fizeram 24. Não faz de mim melhor de ninguém. Eu não sou melhor de ninguém. Eu sou exatamente como tu. Só que o que eu lutei, e a minha determinação, aí sim, dá 20-0 a muita gente, muitos papagaios que andam por aí. Vou passar uma coisa. Tu visitares 204 países, 60 e 93 das Nações Unidas, mais 11, não é uma questão de dinheiro, porque senão não haveria 24. haveria 2.400 ou 2 milhões. É uma questão de atitude, de coragem, de determinação, de perder casamentos, como eu já perdi, de ter que ir agora para o homem, que deixei o meu filho, que é a coisa que eu mais amo. Ou seja, nós temos que abdicar de muita coisa. Vou diretamente ao target. We are what we believe. Nós somos aquilo em que acreditamos. E as pessoas, enquanto não meterem isto na cabeça, que nós somos aquilo em que acreditamos, não vão a lado nenhum. Seja ao pedreiro, seja ao carpinteiro, porque eu sou igual a todas as pessoas. A minha diferença entre eu e os outros é que eu realizei, e muitos não o fazem, porque começam a pensar ah, eu não consigo, talvez, é difícil. Eu acho que o mais interessante nesta vida é o que nós levamos dela. E aquilo que nós levamos dela é o conhecimento que ganhamos dela. E o conhecimento que ganhamos dela é em viagem. Porque quando nós viajamos, temos o sentido verdadeiro da liberdade. Eu vou crescer. Mas não é viajar com a Mariana. Vamos agora para a China com a Mariana. Estou ali na China, falo português, falo o que é que eu aprendi da China. Não, é alone. É alone para quê? Para poder aprender com a cultura. É ficar em hostels, é não ficar em hotéis. Porque a maioria das pessoas vão para um resort, para um hotel. O que é que se aprende num hotel? Ou num hostel? Com o mango juice e estar ali na rede? Isso é muito vago. Portanto, aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz foi primeiro que tudo levar o melhor que a vida me tem dado, que é a felicidade. Segunda coisa foi partilhar experiência com os programas de televisão que fiz para que os mais novos, porque eu sou do tempo que tinha que trocar pesetas para ir aqui ao lado, a Espanha. E tinha que trocar florins. E quando fui para a Índia, em 85, tive que trabalhar durante dois anos para pagar 140 contos a viagem. Eu conhecei esta minha viagem miúdo, porque eu queria visitar todos os países do mundo. não sabia como. Não sabia, mas fui devagarinho, 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 acreditei em mim, achei que era possível e consegui. E é por isso é que eu aceito qualquer convite, como foi o teu, para partilhar esta experiência com as pessoas. Nós somos aquilo em que acreditamos. Bolas, nós temos objetivos nesta vida. Temos que lutar para esses objetivos. E não me venham dizer que eu preciso do A, do B, do C ou D. Nós não precisamos de ninguém, precisamos do que está dentro. Temos é que sair da zona de conforto. Esse é que é o problema. Porque nós não saímos da zona de conforto, nunca sabemos quem somos. Nunca sabemos os nossos limites. Agora, quando nos pusemos à prova, quando vamos para uma Somália, para uma Amazónia, para o Iraque, como eu fui viver para o Hamã há coisa de um ano e meio, não é fácil viver num país muçulmano, onde nem um aperto de mão eu podia dar às minhas alunas. Um aperto de mão a uma aluna. Portanto, essas linhas culturais, hoje em dia, já falo árabe, o suficiente, não é? Não falo assim muito, mas já dá para conseguir perceber um bocadinho da cultura. Porque uma coisa é estar a ler numa revista e ouvir num programa de televisão. Outra coisa é viver na prática. Eu acho que, incentivando as pessoas a viajar, a ir mais longe, a procurarem ter mundo e a crescerem, irão ver que este bicho irá, no fundo, começar a crescer como uma flor e, por sua vez, iremos partilhar este sorriso, esta alegria, esta felicidade, que é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de compaixão, de amor, de mundo. O mundo não precisa de comprar casas e o melhor screen que há lá em casa e o melhor carro. O mundo não precisa disso. Isso toda a gente tem. O mundo precisa de pessoas de bem, pessoas que deem amor, que tenham compaixão. Não é que há pessoas que, no fundo, usem e abusem dos outros. Enfim, muita coisa para te dizer. Eu, como já visto, falo muito, mas, por isso, certamente é que estou aqui, não é? Oh, Nuno, uma pergunta que me colocaram que é tens algum mantra? Há uma pessoa que disse no Iraque, quando tu estiveste preso, certo ou errado? No Iraque, preso? Não, não estive preso no Iraque. Estão aqui a perguntar qual é o teu mantra interno quando estás em momentos difíceis? Olha, quando estou com momentos difíceis, penso sempre nos momentos difíceis que passei. Quando estive, eu estive detido no Iraque, não é preso. Detido é diferente. Sim, detido, eu estive no Iraque, estive na Sérvia, estive em, ajuda-me, em Madagascar. Detido, estive no Congo, por exemplo. Detido significa quando nós praticamos alguma coisa fotograficamente, que foi o caso, e as pessoas não gostam, eu levo-nos, estive preso, eu nunca estive. Preso, preso, prisão. Não é que eu tenho alguma coisa contra os presidiários, porque eu já dei aulas, por exemplo, na Colômbia, numa prisão, passei o Natal a novo e fim do ano, olha, deixem-me dizer, 1999, está a fazer agora 20 anos, estava eu a dar aulas na prisão na Colômbia. Há aí um vídeo na internet que mostra exatamente eu quando estive na prisão. Mas os mantras que eu uso simboliza focar-me em todas as dificuldades que eu tive. Ora bem, eu quando estou numa situação complicada, o que é que eu me lembro? Nuno, fale para mim, Nuno, como é que tu conseguiste com a tua piroga dois anos andar sozinho com o teu remo? Onde é que era o hotel? Não havia. Onde é que era o médico? Não existia. Onde é que era o supermercado? Não havia. Ou seja, ganhas confiança dentro desses momentos que os transportas para situações que são difíceis. Agora, depois existe o agradecimento. É que normalmente as pessoas pedem para ir. Eu não vou pedir nada a ninguém. Eu tenho é que agradecer aquele momento. E aí sim, fecho-me em mim e tenho o meu mantra e tenho o meu mundo. Eu, neste momento, estou numa quinta fora de Lisboa, sem ninguém, com passarinhos aqui fora, à luz da vela e podia ter aqui 10, 15 pessoas. Mas são estes momentos de silêncio, de introspeção, de meditação que me levam a ser a pessoa bem ou mal que eu sou, não é? Há aqui uma pergunta também. Esta faz parte da minha lista pessoal que eu tenho curiosidade. Em querer saber, tu, tu, Nuno, não é que te vês, tu és um gero jovem. Temos que admitir que agora quem tem 50, quem tem 40, quem tem 60 ou 70 são pessoas novas para os novos parâmetros que nós temos de qualidade de vida. Se não houver nenhum acidente pelo meio, se não houver nenhuma doença pelo meio, daqui a 50 anos, o que é que te vês? Porque os países já foram todos visitados. O que é que te vais acrescentar mais da tua experiência pessoal naquilo que é o batido? O que é que te vês? 50 anos? Mais 50. Olha, assim, eu primeiro que tudo, Cirilo, deixamos-te dizer que a idade é o estado de espírito. Eu encontro pessoas com 54 anos, como eu, completamente diferentes de mim. E sou repreendido pelo meu filho que tem 18, que é o anjo que me diz, oh Kiko, tem calma, não faças aquilo, olha o sinal, olha o traço contínuo. Ou seja, eu sou muito jovem dentro de mim e esta minha juvenilidade tem a ver, diria mesmo, com o meu estado de espírito. Agora, daqui a 40 anos, eu continuarei a viajar, como digo, nos próximos 20 dias estarei em 4 países, 4 ou 5, continuarei a crescer, quero abrir talvez um hostel, não sei se voltarei à televisão, se voltarei à rádio em breve, eu gosto muito da partilha de experiências, eu acho que a comunicação foi um dom que Deus me deu e quando eu digo Deus, não digo que é Allah ou que é Buda ou que é Jesus Cristo ou whatever, Deus simboliza para mim a energia cósmica, o universo e eu creio que por aqui andarei a partilhar estas informações, por aqui andarei a fazer programas de rádio ou a televisão, a fotografar, como é óbvio e se calhar voltarei a Portugal para o ano, porque não, já chega a minha travessia no deserto, um ano e meio quase e ficarei aqui uns tempitos e depois, eu não sei, para me perguntar, eu não sei, eu não sei nada sobre mim, só sei uma coisa, o meu objetivo nesta vida é ser feliz e fazer os outros felizes que estão around me, ao meu lado. Esse é o meu único objetivo, ter compaixão, ter amor ao próximo, poder ajudar as pessoas, ver o meu filho crescer em healthy, e ele está em medicina, no segundo ano em medicina, acompanhar tudo isso, mesmo que esteja um pouco distante, o ideal disto tudo, sinceramente, é crescer, ser feliz e fazer os outros felizes. Esse é o meu objetivo, o resto é o resto, não é importante. Caramba, gosto muito de falar contigo, tens muita experiência. Olha, diz outra coisa, curiosidade minha também, como é que o teu dia-a-dia, enquanto tu te levantas, tens horas certas, não tens? Tenho, tenho, hidratas. Sim, o meu ritual é, quando me levanto, 99,9% das vezes é ir à praia, eu tenho que ir à praia, tenho que ir à praia, tenho que andar, tenho que caminhar, seja aqui ou seja em Alman. Eu tinha uma casa no centro, que o meu sponsor, porque em Alman, não há pessoas que chegam ao Alman e vão trabalhar, tens que ter um sponsor. dá casa que te dá comida e que te dá carro, daí não houvesse abrigos, daí não existir isso em Alman. E o meu sponsor tinha uma casa no centro e tinha uma perto da praia, mas perto da praia onde tem lá os do Bangladesh, da Índia e do Paquistão, e eu disse, mas isso a mim não me preocupa nada, mas eu sou o único europeu ali, mas estou a um quilómetro da praia. Pois bem, essa casa de onde eu estou, que é perto do Mec também, eu mesmo com frio, eu quase todos os dias vou à praia, levanto-me cedo, depois há uma coisa que eu faço quase diariamente, eu sei que as pessoas que preservam muito a natureza detestam, mas eu gosto de tomar uma grande banheirinha todos os dias. Então agora há coisa de uma hora, uma grande banheirinha com uma velinha, sempre a minha velinha, os essensos, estar ali. Depois comer, eu não como há muitos, muitos anos cabritos, pegas e, sei lá, e coelhos e carne de vaca e essas coisas todas. Comer bastante fruta e mais que tudo estar, não bebo álcool há dois anos, por aí, não por nenhuma razão, nunca fui alcoólatra, não consumo drogas, a minha única droga é os cigarros. Infelizmente, eu fumo, eu sei, mas pronto, eu costumo dizer que não sou perfeito, tenho os dentes tal como os teus, os teus são mais branquinhos que os meus e mais bonitos, então vocês, de facto, são invejosos. mas dizer-te que eu sou muito cheio de rituais, são muito rituais de disciplina, sabes que na vida sem disciplina não vamos a lado nenhum, mesmo sem fazer nada. Eu, quando estou em Oman, só dou três dias de aula, que é terça, quinta e domingo, porque lá o domingo trabalha-se, só à sexta-feira, que é o sábado, e tirando esses dias eu tenho os meus rituais, as minhas fotografias para as minhas coisinhas no Instagram, falar com os meus amigos, gosto das coisas muito disciplinadinhas, muito organizadinhas, mas depois parte tudo, on-road, ou seja, eu costumo dizer que eu plano a viagem toda, mas on-road as coisas vão saltando, mas há sempre um fio de prume que é no fundo o equilíbrio da viagem, por exemplo, os primeiros dias eu tenho que ficar naquele sítio e os últimos dias tenho que ficar naquele sítio. No meio, on the road, podemos andar para um lado ou para o outro, basicamente. Identifico-me muito com essa tua visão porque também penso o mesmo, quando parto para projetos maus, eu gosto muito de saber como começar e onde é que eu quero chegar e depois pelo meio a gente diverte-se, ou pelo menos um amigo meu arquiteto disse, Eduardo, o projeto está feito e ele vai ficar mais ou menos de acordo com aquilo que a gente projetou, mas nós temos a divertir com o momento da construção, é com todo o desenvolvimento. A latitude do espaço, exatamente. Estou plenamente acordo contigo. Aí que estão as nuances, as cores, as emoções, a beleza da vida, é na construção, não é no chegar lá. Por isso, quando eu estava a falar de 50 anos, era que fazeste um exercício e como é que tu vais chegar lá? Não, e outra coisa, o que me fez, se me perguntas, visitar todos os países foi bom? Foi, mas o bom da coisa foi ter passado por todos e ter desfrutado de todos. não é o fim, mas o caminho entre o princípio e o fim. Porque no fim depois acabou, não há mais nada. Agora, o interessante desta história toda, que me parece extremamente interessante, é que quando tu sabes onde chegas e sabes o que queres, tu à partida é tudo uma questão de timing, porque para mim não existe não. E para mim existe um sim, mas não é o timing certo para avançar. E se alguém me disser assim, olha, eu não quero aquela reportagem, eu não vou pôr em dúvida o meu trabalho só porque uma pessoa me disse que não queria aquela reportagem. Se calhar não é a pessoa certa, mas não vou deixar de acreditar uma, duas, três, dez, cinquenta, cem vezes até eu atingir o meu target. Porque o meu target não pode ser feito ou decidido em função dos outros. Então o outro disse que não queria. E se acontece a maioria das pessoas é isto, olha, começou a trabalhar em arquitetura, tem um ano ou dois, há uma pessoa que lhe desentrega o projeto, ah, tu és um péssimo arquiteto, vai mudar, vir agora para pasteleiro. Ah, não para é. As pessoas têm que amar o que fazem. Quando tu amas o que fazes, o importante é tu pôres todo o teu power e quando tu pões todo o teu power naquilo que tu fazes, somos invencíveis. Como portugueses e como seres humanos. Por onde é que as pessoas põem o xeripiti? E os xeripiti andam aqui, estás a ver? Eu acho que há grandes problemas aqui na nossa linha estudantil. Os miúdos ao nono ano são obrigados a decidir qual é o caminho. Mas quem é que com 14 anos ou 15 sabe qual é o seu caminho? O meu filho, por exemplo, ou chega o nono ano e tem que decidir. Ou ciências ou para ali ou para um lado ou para o outro. Ou seja, há aqui muita coisa que tem que ser reformulada mas isso daria mais 10 programas desses e mais 10 live streams porque há tanta coisa para complementar e diria mesmo eu quero ser útil a Portugal porque já fui útil a muitos sítios em Madagascar quando vivi na Índia onde vivi também em Oman também em Itália porque a primeira vez casei em Itália eu gosto de ser útil gosto na Amazônia há 5 anos eu gosto de deixar trabalho feito deixa-me de contar uma última história porque o teu tempo que tu destes para nós já terminou vamos mas deixa-me de contar esta história que é fantástica quando cheguei à Amazônia as pessoas votavam com a mão no ar eu vivia em frente a uma comunidade de indígenas que são os Itótos que eram de origem peruana e acabei por casar com uma peruana por acaso que é a mãe do meu filho e eu achava que aquilo dava sempre tareia porque levantas a mão ah mas tu ajudaste-me e agora estás a votar no Cirilo e não estás a votar no Nuno havia sempre tareia sempre tareia e disse é bem eu vou acabar com isto então o que é que eu fiz vim ao povo e falei com a polícia porque tinha que ver lá a polícia e disse olha as eleições estão agora em novembro e eu gostava que você estivesse presente porque é sempre os homens que se candidatam e eu queria que este ano que as pessoas quem se quisesse candidatar a partir dos 18 anos que se candidatasse bem candidataram-se dois homens mais velhos e uma senhora e o voto passou a ser tão básico como aquele voto que nós fazemos que é eu ali fiz diferente fiz uma fotografia a cada um pus numa folha a quatro fiz 65 folhas porque eram só 65 pessoas na tribo e cada um riscava os que não queria os que não queria porque assim era mais fácil formar as pessoas dessa forma então no final pela primeira vez na vida ganhou uma mulher foi interessante porque e não houve discussão foram todos para casa foram todos felizes porque quem gera tudo na Amazônia são as mulheres tudo e muito bem porque eu acho que a mulher aprendeu a gerar nove meses o seu filho ultimamente andam uns movimentos extremamente exagerados são esses movimentos radicais como a linha animalista a linha vegan eu fui vegetariano cinco anos em 85 a 90 eu acho que as pessoas têm que ter o equilíbrio em tudo óbvio os animais são uma delícia mas jamais eu poderei preservar um animal se vir um velhote de idade como vejo diariamente na Expo cheio de frio a dormir no chão ambos merecem a nossa compaixão e o nosso amor e não há cá desnível nem nada agora não podemos somos muito de marés e muito de modas eu não diria modas mas nós somos um pouco ondas afirmativo frequências e pronto olha quando precisamos tens o meu telefone dispõe deixa-me deixar aqui o meu e-mail para as pessoas que estiveram ou que estão ou que irão estar nunolubito arroba gui-mail ponto com sejam bem-vindos o que precisarem de minhas viagens e de fotografia sejam bem-vindos e obrigado Silvio por este bocadinho obrigado eu obrigado por este bocadinho que foi muito valioso tu deste muita informação partilhaste muita informação eu quero que estas lives perdurem elas fiquem no nosso no meu IGTV e que outras pessoas possam ter acesso a ouvir principalmente ouvir portugueses pessoas que viajam pelo mundo que têm experiência na vida que é isso que me transmites tu não falas de uma forma superficial sobre a vida já falas com conhecimento eu diria que tu os 54 anos já tem mais do que os 104 anos que eu te pus como exercício por isso mesmo agradeço de coração mesmo desejo-te um ótimo 2020 que todos os teus cursos hajam novos livros porque eu só tive acesso a um este teu último nem em Portugal chegou eu quero ter acesso a ele mas aí vamos falar vamos ter claro para ver se consigo arranjar um e desejo-te muito amor muita paz e principalmente muitas e boas meditações vou-te pedir um favor só te pedir um favor estive a ver todos os teus cursos tudo aquilo que tens por mim por mim arranjo a forma de conseguir ter um workshop free de meditação porque há pessoas que querem perceber o que é meditação e não podem pagar por 10 aulas 500 paus faz isso por mim só um dia ou dois dias para que possa haver um pouco de amor perante aqueles porque a depressão é coisa de rico nunca vi um pobre deprimido nunca vi um pobre e ele não tem tempo para estar deprimido mas é interessante se conseguísse fazer isso por mim fico muito feliz nem que seja um workshop de um dia ou dois free venham free eu ofereço-vos ou tu ou alguém agradecia que fizesses isso eu tenho online um workshop de meditação gratuito na Udmi costuma estar gratuito ele está lá para um valor muito simbólico tipo 4 euros e qualquer coisa mas eu uso até para ele ficar muitas vezes gratuito até para as pessoas terem acesso à informação que eu tenho a partilhar e quando precisares de mim free isso é perfeitamente à vontade igualmente sobre experiências de vida hábitos de alta performance sabes quando eu falo em alta performance não é para ser uma coisa presunçosa a dizer não eu tenho grandes resultados não qualquer um de nós poderia estar aqui nesta live hoje estás tu mas como eu tive a mim há umas semanas a dizer convida-te ao avó claro que eu poderia convidar a minha avó sem dúvida ela tem a intenção de estar presente mas a verdade é que todos nós temos o poder de todos os dias sermos melhores do que no dia anterior e é isso mesmo que eu queria para a nossa live que os meus seguidores que as pessoas nos vão ouvir percebessem todos nós temos esse poder de todos os dias sermos melhores que ligarmos amor temos esperança no fundo na vida e entendemos que a vida é uma jornada não é uma corrida de 100 metros em cujo objetivo é chegar à meta sem dúvida perfeito perfeito agora essa palavra tem que ser passada e as pessoas têm que acreditar nelas desde o pasteleiro ou o gajo que faz os tijolos as pessoas têm que ser encutidas que nós somos de facto os melhores e somos com o país e com pessoas o que nos falta a nós é mais autoestima nós portugueses quando nós tivermos mais autoestima somos e seremos sempre os melhores não tenho a mínima dúvida é o espírito que há no Porto que é esse espírito que eu gostava que existisse em Portugal vai desde o futebol à forma das pessoas não desarmarem never surrender este é que é o momento é verdade acredita um abraço um abraço obrigado obrigado feliz dia boa sorte fui